E a gente abre esse bloco falando que lideranças indígenas, ambientalistas e cientistas estiveram reunidos hoje pela manhã durante um seminário sobre mineração. Os palestrantes criticaram o projeto do governo federal que autoriza a prática de atividades econômicas em terras indígenas. Para os participantes do seminário Mineração na Amazônia, só quem sairá ganhando com essa iniciativa do presidente Jair Bolsonaro são os empresários. O projeto encaminhado ao Congresso nesta quinta-feira prevê até autorização para o plantio de culturas transgênicas. Eles vão estar ali poluindo a água, poluindo a mãe natureza, vai matar nossos animais, isso é assassinato. Para representantes indígenas, o governo precisa sair da tribuna e conhecer de perto a realidade das comunidades na Amazônia. O governo precisa entender que não é ouvir uma ou duas pessoas enquanto indígena responde à demanda da população. É muito além. O seminário foi uma espécie de debate para discutir sobre possibilidades e desafios da mineração na Amazônia. Ele foi dividido em duas partes. Pela manhã, uma série de palestras sobre o assunto e, à tarde, os participantes foram divididos em três grupos para discutir temas ligados à mineração no Estado. Para os especialistas, a atividade vai gerar impactos severos nas comunidades, mas reconhecem que o assunto precisa ser discutido. A gente precisa discutir muito. Eu acho que as pessoas que estão aqui presentes, muitos podem trazer uma grande contribuição para esse tema. E realmente é crucial. É por isso que eu acho que estamos até discutindo já um pouco tarde, mas é urgente esse debate. Nesta quinta-feira, o governo também anunciou a exclusão da sociedade civil das discussões do Fundo Nacional do Meio Ambiente, que estimula as atividades econômicas sustentáveis. Para eles, o governo brasileiro está comprometendo os interesses dos povos indígenas e da preservação ambiental. E agora, esse é um pesadelo que está latente. Como é que a gente vai fazer a nossa defesa dos nossos territórios? E a Prefeitura entregou hoje o primeiro Centro Integrado Municipal de Educação e lançou o Portal da Família na abertura do ano letivo 2020. A inauguração do Centro Integrado Municipal de Educação Professor Dr. José Aldemir de Oliveira abriu o ano letivo de 2020 na capital. O complexo conta com dois prédios, um para a educação infantil e outro para o ensino fundamental. Cada uma das construções possui 12 salas de aula, além de salas de leitura, informática e música. A maior, de dois andares, foi projetada pensando na acessibilidade. O local oferece uma plataforma elevatória para pessoas com dificuldade de locomoção. Uma escola que está toda nota 10, né? Das salas de aula ao refeitório. Outra ação que também marcou o início do ano letivo de 2020 foi a inauguração do Portal da Família. Lá, os pais vão poder acompanhar de perto o histórico escolar, a frequência e os boletins dos filhos. Com a redução da distância entre pais e escola, o atendimento social é otimizado. As pessoas que precisam mais, elas estão tendo a oportunidade de estudar nas melhores escolas de Manaus. Como a gente só inaugurou uma até agora, inaugurou só uma, esta é a melhor escola de Manaus em instalação. O Centro Integrado recebeu o nome do professor José Aldemir de Oliveira, geógrafo que foi reitor da Universidade do Estado do Amazonas, secretário de Ciência e Tecnologia e importante estudioso da região. E vamos às notícias do interior do Amazonas com os nossos correspondentes dos municípios polos do Estado. Em Parintins, pais de alunos de uma escola de educação infantil ficaram indignados com o que viram no lixo do educandário no retorno às aulas de seus filhos. Livros, trabalhos escolares e vários itens de material escolar estavam em caixas e sacos de lixo. Um dos pais registrou um vídeo manifestando toda a sua indignação. A gestora da escola informou que ficou sabendo pelos pais sobre o material escolar no lixo e que foi uma servidora da área de limpeza que jogou os itens no lixo sem sua autorização. A Secretaria de Educação está apurando o caso. Em Autazes, região metropolitana, os pais da criança de três meses que chegou ao hospital sem vida foram detidos na delegacia até que a causa da morte seja desvendada. A mulher de 31 anos e o pai de 37 são suspeitos de serem os autores da morte da criança, já que um laudo médico feito no hospital atestou traumatismo crâniocefálico. Eles foram autuados em flagrante por homicídio duplamente qualificado. No município do Careiro Castanho, região metropolitana de Manaus, a polícia civil prendeu Maicon Figueiredo Gonçalves, de 20 anos, em cumprimento a mandado de prisão. Ele é suspeito de participar do homicídio de Isaías Araújo Brito, 35 anos, no último dia 3, quando a lancha dele seguiu a deriva cheia de marcas de sangue na comunidade Terra Nova. A polícia informou que agora procura dois comparsas de Maicon, que são Lucas Medeiros Fernandes, o Ratão e Giovanni Silva. Denúncias anônimas sobre o paradeiro deles podem ser feitas pelo 181. De Manacapuru, Marcelo Bezerra. Pois é, e agora tarde foi encontrado o corpo de Isaías Araújo Brito. Ele estava desaparecido, como a gente viu, desde a segunda-feira, depois que a lancha dele foi encontrada à deriva no Rio Solimões, em Careiro da Várdia. O corpo do homem foi encontrado em estados de decomposição às margens do rio. E agora a gente fala de coisa boa, não é? A quinta rodada do Campeonato Amazonense se encerra neste domingo com dois jogos, um em Itacoatiara e o outro em Manacapuru. Luiz Rodrigues fez um resumo do Barezão 2020. Alex, a grande surpresa do Campeonato Amazonense é o time do Amazonas FC, que ganhou a Série B do ano passado e hoje lidera o Barezão com 13 pontos. E ontem teve jogo acirrado entre São Raimundo e Nacional, que ficaram no 3x3. Com isso, o São Raimundo perdeu a oportunidade de conseguir a classificação para a semifinal, onde só os quatro melhores permanecem. O São Raimundo permitiu o empate no fim do jogo, mesmo com um jogador a mais. A rodada encerra neste domingo no interior com o Penarol e Manaus jogando em Itacoatiara. O Manaus que deve jogar com o time misto, já que essa semana tem Copa do Brasil, onde enfrenta o Curitiba aqui na Arena da Amazônia. Em Manacapuru, o Princesa do Solimões vai pegar o Fast, que vem de uma desclassificação na Copa do Brasil, onde perdeu por 2x0 para o Goiás. Por enquanto, o Campeonato Amazonense tem o Amazonas FC como líder, com 13 pontos, e o Manaus vem logo em seguida com 10 e fecha o trio com o São Raimundo com 8 pontos. Eu volto com você, é o estúdio. Legal, Luiz. Obrigado. E a seguir, a gente mostra a inauguração da oitava queijaria flutuante do Amazonas. Nossa reportagem foi até Autásis e conheceu a estrutura desse novo espaço. Agora são 18 horas e 25 minutos. Não sai daí, tem mais notícia.